O que é que é? O cara chutou nele Foi o desespero Foi nada não Braulio, chute normal, chute normal Aí não, Braulio, não faz isso, pô Não, o que é isso? O que é isso? Não, mas ele tava na linha de fundo O que eu fiz, Braulio? Foi com razão Ah, pelo amor de Deus Eu já parei aqui, só que o Adrielson antes tem que sair Eu sei, mas veia antes, Braulio Jogador, sai que eu vou recomeçar É agora! Ei, cartão! Isso aí que dá cartão, Braulio Dá bola em mim, dá bola em mim Ei, dá bola em mim Você foi o moleque do jogo Você foi o moleque do jogo Tu é bravo Eu sou Gustavo Machado E me siga aqui Para mais